Tá afim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. E o time que te marcou, assim, um time histórico de infância ou depois de mais velha? Time de infância? Não, um time que te marcou, assim, um time histórico na infância ou depois... Você vê como é que ele quer me pegar. O cara quer dar... Ele quer me pegar, ele vai pelas beiradas, né, Filipão... Cara, o... É, como eu falei, meu pai foi jogador de futebol, então eu cresci vendo, cresci indo a estádios. Eu fui gandula, eu fui gandula. Então eu lembro muito do time do Cristiúma, de campeão da Copa do Brasil. Do Filipão. Do Filipão. Time histórico mesmo. Time histórico, porque eu tava... As cidades são cidades vizinhas. E do Flamengo de 87. Que foi aquela última aparição do Zico, né, o último... Não foi a última dança, porque ele jogou depois no Japão. Agora quem vai te complicar sou eu. Grande campeonato, assim, daquela temporada. Quem vai te complicar agora sou eu. Quem que é o verdadeiro campeão brasileiro de 87? Você se marcou. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. O Flamengo. Então, é só. Indiscutivelmente. O Zé, eu te vi aqui. Nós tivemos vários reconhecimentos de títulos passados, inclusive do Mundial. De Atlético Mineiro de 37. Então, é só esse do Flamengo que não é reconhecido, porque tem uma série de questões... Políticas. Políticas também. Mas o que o esporte pleiteia é justo? Porque eles estavam no seu direito? É. Não deixam de estar. Não é culpa do esporte. Não é culpa do esporte. Não é culpa do esporte. Chancelados pela Federação. Chancelados pela CBF. Chancelados. Mas a gente sabe que teve um campeonato com um nível bem acima. Que foi vencido por outro. É. Ponto. O reconhecido, justamente, é o esporte. Mas quem acompanhou aquela temporada de 87, sabe que o campeonato dos melhores foi vencido por outro. Que não é reconhecido. Então, acredito que a melhor forma seria reconhecer os dois. É. Eu também. Lá na Caça Brasil, o Palmeiras não ganhou dois títulos no mesmo ano? Ganhou em 67. Por que nós não podemos ser dois campeões em 87? Não tem dois campeões mundiais no mesmo ano? 2 mil? Corinthians e Boca Juniors? Tem, então. Cara, a Argentina tem dois campeões argentinos no ano. O Cláudio e o Apertura. É. Mas sim. Não vejo. Mas esse assunto é um assunto pesado. Polêmico, cara. Mas... Não, não polêmico, mas pro torcedor do esporte. Exato. Torcedor do esporte. Não, falar disso... Você dá uma vírgula em falar um argumento que lhe dê algo que vai soprar um vento pro sudeste. Que lhe esquece. Eu tenho em casa, meus sogros são esporte. Cara, tem a camisa, são fanáticos e uma vez eu fui brigar com isso daí. Isso aí é assunto... É assunto sério. É melhor não falar. É melhor não falar. Mas eu repito, o campeão de 87, homologado, o campeão de 87 justo porque estava lá em campo pra jogar e reconhecido é o esporte. Mas a gente não pode esquecer de ter outro campeonato também. É, o Flamengo se recusou a jogar o quadrangular. Flamengo e o Inter. E o Inter. É, o Inter. Se o Inter fosse campeão a discussão seria a mesma. Seria a mesma, é verdade. Não é só... Quem que é o campeão, o Inter ou o Flamengo? Exatamente. E se fosse outro finalista, se fosse o Palmeiras, o São Paulo na época, o acordo era de que acabou o campeonato. que não existiria nenhum tipo de cruzamento com os times da outra competição. Sim. É, são coisas que ficaram na história faz tempo. E pô, era uma deliciosa do futebol. Ah, sim. Eu acho.